Nossa próxima concorrente que veio do Rio de Janeiro e promete dar um show de requebrado Pode entrar, Thaís, entra Thaís, entra Essa é a Thaís A Thaís, ô, ô, Miro, ô, Miro, a Thaís é ousada, não é, Miro? Muito ousada, viu? Não, você, você tem um molejo, não tem molejo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu preciso dar um abraço nela, porque ela foi demais Caraca O peso não incomodou em nada nela, né? O peso não incomoda em nada Não incomoda, mas vem cá, você só sabe dançar, você sabe dançar a música do Tchan, por exemplo? Ai, 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 ai Vem cá, showa, vem cá, showa Vai lá, vai lá Caraca, tá de olho, mulher forte nela Tá de olho, meu piquinho, tu perdi o nela Tá de olho, maminha, tá calcinha dela Tá de olho, meu balanço, da cadeira dela Muito bem, olha Thaís, você chegou aqui e abalou o palco Tá de olho para a cadeira Cubu, mexeu com o imaginário do rapaz aqui O que que é? Mexeu com o imaginário Tô soprando ele aqui, ele tá passando muito mal, Cubu Ô, Thaís do céu É, mas ela abalou, não abalou? Que agilidade, viu? Abalou, tá, vai lá, aguarda lá, guarda lá, Thaís E aí